Bom, todo empreendedor online sabe que a maior conquista que ele consegue após a primeira venda é fazer, então a gente sabe que fazer parte de uma jornada oferecida pelas plataformas. E na superplataforma Dopus não é diferente. Hoje para Dopus também será um marco, um encerramento de ciclo, porque hoje nós encerramos a nossa jornada que acompanha empreendedores desde maio de 2022, a jornada de placas que trata da alusão a planetas e galáxia. Esse empreendedor aqui, que está conosco hoje, além de ser considerado um diamante do mercado digital, também é o top das galáxias. Recentemente ele atingiu o marco de 10 milhões transacionados com a Dopus. Parabéns, João Pedro, por esse feito. Vou pedir então que o Bruno Niglio, que é nosso diretor e cofundador, que venha até aqui para entregar a placa para o João Pedro, por favor. Essa é top mesmo, literalmente, top das galáxias. Olha, está vendo? Além de diamante, o cara é top das galáxias. Eu estou segurando aqui, mas agora você vai ter que se virar. Eu sei que você está acostumado, mas nenhum prêmio é igual a outro. Nem que fosse o mesmo valor. Então, 10 milhões, você tem que trabalhar muito sério para conseguir. Sim. Então, isso aqui prova o quanto o seu trabalho é sério, o quanto você merece. Cara, é incrível. Eu fico emocionado de saber que tem pessoas como você que realmente fazem a diferença no mercado. Então, realmente, você é um diamante que faz a diferença na vida das pessoas. Então, esse prêmio é muito mais do que merecido. É simbólico até, mas muito merecido. Obrigado, muito obrigado. E um diamante top das galáxias. Um diamante top das galáxias. É isso mesmo. Então, obrigado aí pela plataforma. A Adops me ajudou bastante. É uma plataforma que eu gosto muito. Use em todos os meus produtos. Tem várias funcionalidades que eu gosto muito. Recomendo vocês usarem a plataforma. Já fiz depoimentos, já fiz um monte de coisa. E é raro vocês acharem algum depoimento meu na internet, porque eu só indico o que eu realmente uso e, enfim, recomendo. E eu acho que a Adops, aliás, acho não, tenho certeza. Foi a única plataforma que eu fiz um depoimento na minha vida. Então, para vocês verem como eu gosto da plataforma, como eu acho que a plataforma é muito boa. E, enfim, vocês também estão de parabéns por todas as funcionalidades. Ajuda muita gente, quem está começando. Lembro quando eu comecei lá, em 2013, era muito difícil criar um produto, sabe? Você tinha que criar uma área de membros externa, sua. O pessoal não tem ideia de como era complicado. E, hoje em dia, é tão simples. A pessoa cria ali um produto, coloca as aulas. Às vezes, em uma tarde, o cara sobe um produto. E hoje, antigamente, era totalmente diferente. Demorava uma semana, às vezes, para você ajeitar tudo. Um mês, que não tinha muita facilidade. Então, hoje, plataformas como a Adops ajudam muito. O empreendedor ali que está começando, né? Legal. E agora, só fazendo um ganchinho, vou lembrar ele de novo, pessoal. Foi até engraçado. Quando ele falou que nunca faz depoimento, eu lembro da primeira vez que ele foi na Adops. E aí, eu falei, cara, a gente nunca pagou ninguém para fazer depoimento. E eu falei, um dia você vai voltar aqui na Adops e você vai fazer um depoimento porque você quis. Porque, realmente, a gente entregou o que você precisava. Sim, sim. E foi o que aconteceu. Ele foi visitar a gente, né? A gente falou, ô, JP, a gente quer gravar com você. Ele perguntou o que você quer falar aqui. JP, o que você quiser falar? Se você acha que você pode falar alguma coisa, o que você quiser. Enquanto ele sentou e falou, e terminou, eu bati nas costas dele e falei, cara, você lembra? Tem, acho que, quase seis meses. Eu te avisei que você viria por livre e espontânea vontade e falar. Porque é isso. A gente tem que ser verdadeiro como você é. E isso transmite, né? Não só a segurança, como a realidade. É dinheiro? É. Mas por trás tem que ter os seus valores. Por trás tem que ter o que você realmente acredita e o que você quer entregar para as pessoas. Tem que ser real isso. Porque senão, uma hora desmorona, né? Se não for real, desmorona. Se não for real, não acontece isso. E se acontecer, isso não se repete. Essa é a verdade. Eu estou aqui falando um monte, que eu falo bastante de microfone. O Fábio é o meu sócio, confundador. Ele não fala, é o CTO da empresa. Ele não fala muito, porque eu sempre falo por mim e por ele, por todo mundo. Mas, pô, fala alguma coisa para o JP. Nem que fala boa noite, então. É um prazer estar aqui entregando. Ele colaborou muito, inclusive, com a plataforma. Dando dicas, ajudando a gente no desenvolvimento, na orientação. Vai continuar fazendo isso, né? Tem uma nova versão vindo aí. Então, muita surpresa. Estou ansioso, estou ansioso para o B. E vai ajudar também nesse desenvolvimento aí, com certeza. Tem certeza que vai melhorar ainda mais, né? Já é muito boa, vai melhorar ainda mais com a versão nova. Aí segura que é tua, tem que se virar com tudo isso aí, né? Vai lá para a minha coleção. É isso aí, mais um espacinho na parede. É isso, galera. 10 milhões, então. Obrigado, pessoal. Obrigado ao Bruno, obrigado ao Fábio. Vamos ficar aqui, vamos voltar aqui. Vamos ficar segurando, porque a gente já está encerrando a nossa live. Vou pedir para o JP ficar segurando aqui, porque não é todo dia que a gente ganha uma placa de 10 milhões aqui de top das galáxias. E você, empreendedor digital, que nos assiste a partir de abril, uma nova jornada se inicia, muito mais lúdica e emocionante. Acompanhe as nossas redes sociais para descobrir qual será. Uma super plataforma pede uma nova jornada. Quem sabe aí no próximo episódio não é você que está segurando uma placa como essa aqui. João Pedro, muito obrigada pela sua presença. por compartilhar um pouquinho da sua experiência e nos inspirar a, de repente, começar uma nova jornada. Muito obrigada. Terminando, então, a nossa live, um lembrete ao pessoal de casa aqui em abril. Um novo episódio do Diamantes do Mercado Digital estará por aqui. Então, fiquem ligados, fiquem de olho nas nossas redes para saber a data exata. Estamos encerrando o nosso segundo episódio. Agradecendo mais uma vez a presença do João Pedro e agradecendo a você que nos acompanhou durante toda essa live. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.